Olá pessoal, fiz uma sequência de fotos para mostrar para vocês a realidade do mercado aqui em Portugal. Meu nome é Michele e se inscreva e assine o canal, tá? Curta, põe lá que gostou, se gostou, sobre os valores do mercado Pingo Doce em novembro de 2019. Todo mundo pergunta qual o custo de vida aqui, então depois eu vou fazer um outro vídeo só sobre custo de vida. O custo de vida, assim, água, luz, o arrendamento, que é o aluguel que pega a maior parte do salário. E pretendo fazer um outro vídeo falando da realidade de Portugal. Coisas que você pesquisa, pesquisa, se prepara, se planeja para vir, mas quando chega aqui tem muito mais outras coisas que você nem imaginava e precisava muito saber. Então o próximo vídeo vai ser sobre isso. Então esse agora só sobre os valores do mercado Pingo Doce de novembro de 2019 aqui em Portugal. Sendo que os mercados, eles normalmente ficam tudo com os mesmos valores. Então aqui é Figueira da Foz, região mais central de Portugal, né? Nem norte, nem sul, é centro. E se você for para Lisboa vai estar mais ou menos os mesmos valores, o valor Pingo Doce. Se você for para Porto, se você for para Coimbra, Pingo Doce é sempre o mesmo preço, tá gente? Então eu tirei várias fotos para vocês terem uma ideia. Porque eu, Michele, gasto, em uma casa que tem três pessoas, nós gastamos em média de 300 a 350 euros de mercado. Essa média é com bastante Coca-Cola, que eu sou cocólatra. E a Coca-Cola aqui é um absurdo. É com bebidas, vinho, cerveja, meu marido também gosta de beber. E eu bebo Coca-Cola, ele gosta de beber, mas é bebidas de vinho do Porto, vinho normal, enfim. Então isso tem um custo. Então se você for mensurar os valores de mercado, normal, arroz, feijão, óleo, azeite. Lógico que só custo, né? Seu mercado vai sair no mês mais em conta. Mas eu tenho muita besteira. Nós compramos muito Danone, muito chocolate, muito refrigerante. E isso leva bastante parte aí do orçamento, tá? Então a minha experiência, eu estou dividindo com vocês. Isso não quer dizer que vocês vão chegar aqui e vão gastar em três pessoas 350 euros. Podem gastar mais ou podem gastar menos. Eu estou dividindo a minha experiência. Eu estou dando como base para vocês terem uma ideia de valores do mercado Pingo Doce. Novembro de 2019. Porém nós temos aqui marcas. Temos o Lido, o Pingo Doce. O Jumbo, que agora é o Alsham. Então tem vários mercados para vocês. Continente também, o pessoal gosta bastante do Continente. Em Figueira da Foz, o forte aqui é o Pingo Doce, tá? Então a gente... E ele dá bastante vantagens. Que nem agora ele teve 50 euros. Compras acima de 50 euros, você ganha 10 euros. Um voucher de 10 euros em gasolina. É só apresentar o voucher e abastecer. Que dá uns 6 litros de gasolina. Então, como eu tenho meu cartão Pingo Doce, meu marido tem o cartão dele. A gente fez duas compras de 50 euros e ganhamos 20 euros de gasolina. No caso, a gente ganhou 12 litros de gasolina. Benefícios que no Brasil a gente não vê. Se o nosso real não estivesse tão desvalorizado, né? Porque não é o euro que está caro, é o real que está desvalorizado. Então, estaria bem melhor assim quando vocês vão transformar. Porque tudo que vocês vão ver aí é em euros. As sequências de fotos, tá? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL